Olá, Elivaldo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. A reforma política, ela deixa os partidos em compasso de espera. Muita gente pensava em trocar de legenda, em esperar um pouco a tramitação e a votação dessa reforma. Eu acho que políticos com mandato não esperavam nem que essa reforma pudesse vislumbrar uma tramitação tão rápida. Porque hoje é uma exigência até, por incrível que possa parecer, da população de um modo geral. A população quer reforma política. Não sei para onde nós iremos com essa reforma política. Não é claro ainda a extensão dessas mudanças no sistema político brasileiro. O certo é que as mudanças de partido por políticos, ou através de políticos com mandato, dão uma trégua, principalmente porque ninguém sabe como ficarão as legendas depois dessa reforma aprovada no Congresso Nacional. Vai que passa uma cláusula de barreira que impõe uma situação mais rigorosa para a formação das novas legendas. Vai que sai de vez por todas as coligações proporcionais, como ficam as pequenas agremiações. Por esta razão, políticos, mesmo insatisfeitos com seus partidos, deram um passo atrás, vão esperar o que pode acontecer com a reforma política que tramita, e deve tramitar de forma mais rápida agora depois da Páscoa no Congresso Nacional, para, aí sim, janelas, partidos, composições, fusões, poderão nortear mudanças já para as eleições do ano que vem, de 2016. Ninguém sabe ainda, se nem ao certo, se elas vão acontecer. Uma vez que é a tese da coincidência de mandatos, já há duas opiniões no Congresso Nacional. Uma de extensão dos mandatos dos atuais prefeitos até 2018, ou então, uma eleição para o mandato tampão. Ou ainda, uma eleição para o mandato de seis anos, para a coincidência ser apenas em 2022. Ou seja, há muitas incertezas que o político, por mais inexperiente que seja, fica, de fato, com o pé atrás, aguardando as definições. Um fato que é muito bom para os cofres públicos que as eleições aconteçam de forma conjunta, eleições municipais e eleições gerais. Elivaldo, agora ainda sobre essa questão da reforma política e a movimentação dos partidos, muito complicada essa situação do PL, um partido que está sendo criado para logo em seguida ser dissolvido para criar um outro partido, para se juntar a um outro partido. Olha só a história do PL. O PL existia, era um partido até médio, médio-porte, depois ele foi extinto, agora ele vai ser recriado, para depois ser extinto novamente se juntar o PSD. Faz parte do plano do ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD, ou nacional do PSD, de exatamente procurar formar uma legenda de peso no Congresso Nacional. E com isso, desestabilizar a hegemonia do PMDB, que mesmo sendo aliado do governo federal, é considerado o principal calo, a principal pedra no caminho da estabilidade da presidente Dilma Rousseff no Congresso Nacional. Mas é uma situação que ainda está, pode até encontrar dificuldades jurídicas. Mesmo assim, ou indiferente a isso, o PL está sendo recriado em todo o país. Já foi inclusive dada a entrada na justiça eleitoral. No Piauí, será dirigido pelo deputado estadual Georgiano Neto, que é do PSD. E para começar, ele deve ter um deputado estadual, muitos vereadores do Piauí afora, e só em Teresina, de três a quatro parlamentares, inclusive do próprio PSB. Um vereador do PSB deve migrar para essa nova legenda, para depois, então, ocorrer a fusão com o PSD. A princípio, eles dizem que PSD e PL serão irmãos gêmeos, muito próximos. Mas a tendência, de fato, é acontecer a fusão e a formação de uma grande legenda no Congresso Nacional. Bom, Elivaldo, e aí o Brasil hoje todo lamenta, né? O que aconteceu com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, que perdeu ontem no acidente aéreo de helicóptero lá em Carapicuíba, em São Paulo. O filho, Tomás Alckmin, de 31 anos de idade, realmente um fato lamentável. Cinco pessoas morreram, três mecânicos, o piloto e o filho do governador. E hoje, lá, o estado de São Paulo todo de luta por isso. O Palácio Moderantes, ontem, durante toda a noite, foi motivo de flashes e cobertura da imprensa nacional por conta dessa tragédia que deixou a família Alckmin lutada. Lamentavelmente, só aconteceu mais uma tragédia aérea, sobretudo envolvendo ali aquela região de São Paulo. No ano passado, foi o presidenciável Eduardo Campos, agora o filho do governador Geraldo Alckmin. Lamentável. Lamentável. Por sorte, caiu em cima de uma casa que não tinha ninguém, mas, infelizmente, cinco pessoas morreram. Bom, vamos à última de hoje, Elivaldo. Olha, Nádia, ontem, assim que eu deixei aqui o ponto de vista, eu recebi uma ligação do coronel da reserva Bittencourt. Coronel Bittencourt. Ele é presidente da Associação dos Oficiais da Reserva. Sobre aquela situação da PEC, que favorece os auditores fiscais, os controladores e os delegados da Polícia Civil do Estado do Piauí, que terão como teto uma referência do Tribunal de Justiça, ou seja, do Poder Judiciário. Isso já, como comentamos ontem, o caso dos médicos, já envolve também o caso dos oficiais, dos coronéis. A associação planeja entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar, se for o caso, eliminar essa PEC. Achando que é uma ilegalidade, a Constituição Federal não ampara esse tipo de mecanismo aprovado aqui, esta semana, na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque na interpretação dos oficiais da reserva da PM do Piauí, a referência de teto tem que ser por poderes. Ou seja, quem é do Executivo tem como teto o governador do Estado. Quem é do Judiciário tem como teto o ministro do Supremo Tribunal Federal. Do Executivo ter como teto outro poder, na avaliação dos oficiais da PM com base na Constituição, uma interpretação da Constituição Federal, é absolutamente ilegal. E olha, a previsão é mais do que concreta. Essa PEC vai dar o que falar depois da Páscoa. Vai dar muito trabalho para ser posta em prática e beneficiar, assim, essas três categorias importantes do Serviço Público Estadual, mas só que do Executivo e não do Judiciário. O problema é que no direito, essa questão das interpretações, são muito complicadas. Muito obrigada, uma feliz Páscoa para você. Até logo mais ao meio-dia, né, você ainda trabalha até mais tarde. Correto, meio-dia com o Joel, senhor. E a Eli, mais notícias da política desta sexta-feira santa. Amém. Seja abençoada para você e sua família. Até segunda aqui no Notícias, já já na coluna Tempo Real, no cidadeverde.com. Obrigada, Alivaldo.